Senhoras e senhores, como é que vocês estão? Tá tudo bem com vocês? Rapaziada, é o seguinte, hoje eu estou aqui para estar assistindo junto com vocês ao novo clipe musical do capítulo 3 de Pop Playtime Chama-se Sono Profundo Deep Sleep do canal Iron Master Eu acredito que muitos de vocês já devem conhecer o canal do Iron É um canal que a gente no passado, lá no capítulo 2 de Pop Playtime, lá na época do Circuit Breach Já fiz vídeos reagindo a música deles, tanto que recentemente saiu até algumas músicas de Pop Playtime Tanto no capítulo 1, capítulo 2 e até mesmo na DLC do Circuit Breach saiu umas músicas lá Não somente isso, mas também tem outras séries de animes, muitas coisas lá que ele vai e transforma em música E fica muito top, eu acredito que muitos de vocês devem conhecer Então, como de costume, o link oficial vai estar sempre na descrição desse vídeo Para vocês estarem indo lá e acompanhar o trabalho do Iron Belezinha? Show demais? E é isso que eu vou fazer agora, vamos lá, vamos conferir como é que ficou mais esse clipe Ok, então, diferente dos outros vídeos que a gente sempre faz aqui Eu fico conversando muito em cima deles, já dando uma ideia Como se trata de um musical, eu vou ficar mais contido dessa vez E deixar rolar depois, eu dou uma palhinha aí, dando a minha opinião sobre ele Só bora Gostei do que ele fez com a logo ali Desejo um bom Eu não sei onde estou mais Acordo após o acidente Como ela foi capaz Ouçou falar de criaturas sorridentes Então vai até o berçário Funcionar como uma creche Seja necessário Melhorar seu grab-pack Mas esteja avisado Algo que ninguém esquece Quem manda no berçário É um titanap É um titanap Você já se perguntou O que precisamos no mundo O dinheiro já se esgotou Compreensão é tão profundo Consegui ver a resposta no sorriso das crianças Minha esperança Então para proteger elas Nosso mundo Então vamos todos juntos A voz da pop A voz da pop Tão bonitinha Você matou a mom Pode nos livrar de todo esse mal Juntos matarem o original Eles derramaram sangue O protégio faz seu nome Ketnap Acredito que seja o orçáculo final Então no berçário agora Só restaram histórias E velhas memórias Baixudos e escombros Como diz Ah não é não viu O pobre O pobre Essa cena é muito legal Nisso aí Os caras Mandaram o bem Ah fizeram a animação Daquela cena Muito boas artes Será diferente Você está caindo A minha escuridão A minha escuridão O que eu sorri Será escondido do forão No puro Que a paz é no dia Terá que tentar E a hora da alegria De novo voltar Você veio ao nosso mundo Então vamos todos juntos Cadirei o sono Profundo Pequeno gato roxo Que me pôs para dormir Pelos seus amigos Que não moram mais aqui Oh pequeno gato roxo Que me pôs em pesadelos As mãos de quem eu salvar Até se a morte Em seus dedos Bravo demais Meus amigos Clipe brabíssimo demais Cara Muito brabo As animações aqui Todas as artes Um detalhe interessante Que eu não sei se A galera das artes Todas as artes Que vão aparecer Não vai aparecer Ali o arroba Ali o nome no canto Superior Esquerdo A galera que fez a arte E ele faz questão De divulgar Quem fez o trabalho Isso é muito bom Aí já dou parabéns Para toda a equipe Responsável aí Por toda a criação Desse clipe Porque aí Dá o espaço Da galera aparecer E mostrar um pouco Do seu trabalho Aqui E vocês estão de parabéns Cara Bom Vocês sabem Que eu não sou muito De estar reagindo Rap Ou qualquer outra coisa Aqui no canal Pobre Playtime Tem conteúdo Sobre ele aqui Então é por isso Que a gente está aqui Hoje Prestigiando o trabalho Do Iron Master E curti demais Toda essa iniciativa Aqui Eu não consigo me lembrar Se nos anos atrás Porque faz mais de ano Que eu assisti Eu digo Um dos clipes Assim Fiz react Mas curti demais Essa iniciativa De estar mostrando A arte da galera Então parabéns Para toda a galera Envolvida No clipe Aqui No trabalho dele Fora isso Cara A letra da música Muito top Principalmente Para quem está Por dentro De tudo Que está acontecendo Dentro da lore Desse jogo E ela Casa Perfeitamente Mano Cara Eu ouso dizer Que isso aqui Não perde nada Para conteúdos Da gringa Não perde Cara O nível aqui É altíssimo De qualidade Em todos os sentidos Tanto na Na letra da música No efeito sonoro Na batida As animações Cara Cara Isso aqui deve ter dado A insanidade de trabalho Para poder ser produzido As animações De cada uma Dessas artes Top demais Top demais Cara Curti demais Foi uma parada Que eu estava Prestando muita atenção Aqui Confesso que eu fico Prestando muita atenção Nessas paradas Dessas artes Gosto demais De tudo isso aqui A letra Em si Ela também É que nem eu falei Casa demais Com tudo que acontece Ali dentro do jogo Faz muito sentido Para quem conhece Bem a história Acredito que todos os fãs De Pop Playtime Assim como de FNAF Eles entendem muito Da lore Desses jogos Então É por isso que eles gostam Tanto das músicas Do Iron Cara Porque o cara Sabe exatamente O que está fazendo E é muito bom É brabo demais Cara Gostei Gostei muito Cara Queria só O batidão Para colocar Como trilha sonora De fundo Dos meus vídeos Para ficar top Demais Gostei demais A Iron Marcha está de parabéns Mais uma vez Lançando mais um hit Brabíssimo Que com certeza É um sucesso O menino tem um futuro Brilhante Parabéns Parabéns Show demais Gostei demais De uma caverna Ele não conhece O trabalho do cara Valeu pessoal Até mais Fui Transcrição e Legendas Pedro Negri